Olá, seja bem-vindo ao Agroclima. Na região centro-oeste, quinta-feira, sem grandes mudanças no tempo. Isso porque o dia segue com sol e temperatura alta nos três estados, incluindo o Distrito Federal, com pancadas de chuva forte entre a tarde e a noite. Já no Mato Grosso do Sul, temporais localizados e o ar fica abafado. E o Agroclima fica por aqui, mas eu volto a qualquer momento com mais destaques para a sua região.